Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje a gente vai falar de Mi Note 10 e tentar entender porque que esse smartphone não emplacou aqui no Brasil, mesmo com a galera, com os brasileiros sendo tão fãs dos smartphones da Xiaomi. E olha que o Mi Note 10 é um aparelho excelente, traz ótimas câmeras, né? Principalmente o sensor principal com 108 megapixels, vem com lente ultra-wide, lente zoom, traz uma bateria enorme também, de 5.260 mAh, carregador de 30 watts, poxa vida, então por que que esse smartphone que ainda é bonitão, né? Muito bem construído, por que que ele não fez sucesso aqui no Brasil no mesmo nível de outros smartphones da Xiaomi? É o que a gente vai explicar aqui nesse vídeo, mas antes, não esqueçam, like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torna-se para a Geek você também. E resumidamente, eu acredito que os dois problemas do Mi Note 10 se resumem a preço e as especificações técnicas, ao poder de processamento. Acontece que esse aqui é um smartphone realmente fantástico, com ótimo desempenho, com ótimas câmeras, ótima bateria, com uma tela muito bonita, um display AMOLED inclusive. Só que ele já chegou ao mercado com um patamar de preço mais alto do que a gente estava acostumado a ver em smartphones da Xiaomi, até mesmo em modelos top aí como o Mi 9 ou o Mi 9T Pro, que traziam bons chipsets. Os primeiros Mi Note 10 que chegaram no Brasil vieram com um preço bastante salgado, próximo aos R$ 3.000. Numa época onde a gente estava acostumado a pagar R$ 2.200 também no mercado cinza por um smartphone como o Mi 9T Pro, que também traz um hardware bastante potente, inclusive um chipset com desempenho superior ao Mi Note 10. Ele vai perder em câmeras, mas ainda assim o Mi 9T Pro traz lentes muito boas para fotos e para vídeos, vai perder para o Mi Note 10 na questão das câmeras, porém ele vai ganhar em desempenho. E acredito que aqui está o segundo problema do Mi Note 10. Além dele chegar com um valor bastante salgado aqui no Brasil, ele ainda vem equipado com um chipset intermediário, o Snapdragon 730G. Ele é muito bom para jogos, traz um excelente desempenho, porém não há dúvidas de que ele vai ficar abaixo em desempenho de outros chipsets voltados ao mercado prêmio, como o Snapdragon 855 aqui do Mi 9T Pro. Então temos um aparelho que chegou mais elevado do que o Mi 9T Pro, mesmo no mercado cinza e ainda assim com um chipset menos poderoso. Está certo que o Mi Note 10 ele aposta em outras tecnologias, como as câmeras melhores e também uma bateria de maior capacidade. São 5.260 mAh aqui no Mi Note 10 contra 4.000 mAh do Mi 9T Pro. Tudo bem, o Mi 9T Pro já tem uma bateria bem legal, mas não há dúvidas de que a bateria do Mi Note 10 tem uma capacidade bem maior. E principalmente na questão das câmeras, ele traz aqui um total de 5 lentes traseiras, é impressionante isso, sendo que o sensor principal traz 108 megapixels. É um sensor da Samsung que inclusive é o mesmo do Galaxy S20 Ultra e esse sensor apareceu primeiro aqui no Mi Note 10. Além dessa lente de 108 megapixels, temos uma ultra-wide com 20 megapixels, mais duas lentes de telefoto, duas lentes lentes de zoom para você conseguir alternar entre os modos em zoom e simular um zoom ótico em vários níveis. Então temos duas lentes, sendo que uma tem 12 megapixels e a outra 8 megapixels. E por fim ele ainda conta com uma lente exclusiva para o modo macro com 2 megapixels. É realmente um conjunto de câmeras bem interessantes e principalmente para quem gosta de fazer zoom nas fotos, você consegue uma qualidade bem legal, você consegue uma nitidez muito grande mesmo utilizando o zoom e se aproximando mais da imagem. Claro né, se você usar o zoom máximo que vai até 50 vezes, aí a imagem vai perder um pouquinho de definição né, porque vai fazer uma combinação do zoom ótico com o zoom digital, mas ainda assim o resultado costuma ser muito bom. Enquanto a bateria são 5.260 mAh né, o que dá para você tirar muitas fotos e ficar até dois dias com o aparelho sem precisar recarregar e ele ainda conta com um carregador de 30 watts. Além disso, o Mi Note 10 conta com uma tela Full HD Plus de 6,47 polegadas com tecnologia AMOLED e resolução Full HD Plus 2340x1080 pixels. Detalhe que a câmera frontal tem 32 megapixels e fica aqui nesse recorte. O aparelho também traz um excelente acabamento com a tampa traseira em vidro e as bordas em metal. Então aqui fica bem claro que o foco da Xiaomi foi realmente a questão da bateria e das câmeras né, trazendo uma experiência superior nesses pontos. O chipset Snapdragon 730G traz uma ótima performance, como eu já falei no começo do vídeo, estou repetindo isso agora, mas não há como negar de que ele fica abaixo de chipsets mais poderosos como o Snapdragon 855 e talvez isso não incomodasse tanto se fosse o fator do preço. Até mesmo lá fora, o Mi Note 10 foi lançado aí por mais ou menos 500 dólares, né, que já era um valor elevado, então por isso ele chegou aqui no Brasil por um preço que beirava aí os 3 mil reais. Depois de algum tempo, esse valor foi caindo no mercado cinza, chegando a 2.500, acho que até 2.300 reais era possível encontrar o Mi Note 10 algum tempo depois do seu lançamento, porém a alta do dólar acabou elevando de novo o patamar de preço desse smartphone. E hoje, você só consegue encontrar o Mi Note 10 na faixa de 3.300 a 3.500 reais. Isso falando em mercado cinza. O Mi Note 10 também é vendido oficialmente aqui no Brasil, né, a Xiaomi Brasil trouxe esse aparelho pra cá pela bagatela de 6.929 reais. É isso mesmo, tá? Se você paga à vista, tem um desconto, dá pra pagar por ele aqui 6.375 reais e 51 centavos. É o preço desse aparelho hoje, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. O Mi Note 10 tá com preço aí próximo da linha Galaxy S20. Dá pra você comprar um S20 Plus, que por si só já traz um preço absurdo. Então fica praticamente inviável você comprar o Mi Note 10 na loja da Xiaomi, porque seu preço realmente é um absurdo. E quando se leva em conta de que temos aqui um chipset Snapdragon 730G, com uma performance intermediária, aí realmente esse valor fica mais assustador, né? Como se isso fosse possível, né? Você se assustar ainda mais com um preço que já é altíssimo. Qualquer smartphone custando acima de 6.000 reais já assusta, mas no caso do Mi Note 10, com o Snapdragon 730G, esse valor fica ainda mais assustador. Mas mesmo no mercado cinza, os 3.500 reais que estão pedindo por esse smartphone acaba sendo bastante elevado, porque nessa faixa de preço você consegue ter outras ótimas opções, inclusive no mercado nacional, como o Galaxy S10 Plus. Pagando um pouquinho mais, dá pra você pegar um Galaxy Note 10 Plus. E nessa faixa de preço, um Galaxy Note 10, que são smartphones com câmeras excelentes, que trazem um chipset mais poderoso, melhor performance, trazem assistência técnica e a garantia. Então todos esses fatores acabaram prejudicando o Mi Note 10, que apesar de ser um excelente aparelho, não vale todo esse preço, né? Mesmo trazendo ótimas câmeras, excelente bateria, eu acredito que esse smartphone faria muito mais sucesso se estivesse num patamar de preço mais em conta. E na própria Xiaomi, o Mi Note 10 acaba sofrendo um certo canibalismo, né? Porque temos o Mi 9T Pro, que também é um excelente smartphone da Xiaomi, só que mesmo perdendo em câmeras, ele ainda traz ótimos sensores e vem com uma performance superior, já que ele traz o Snapdragon 865 e uma tela praticamente sem borda. São dois ótimos smartphones, mas acredito que a maioria das pessoas vai acabar optando pelo Mi 9T Pro, que além de estar com preço mais em conta, também é um smartphone com performance superior, algo que os brasileiros levam bastante em conta. Bom, galera, então é isso. Deixem aí nos comentários qual é a sua opinião sobre o Mi Note 10. Digam aí se vale a pena, se vocês gostam desse smartphone, e qual preço seria justo pagar pelo Mi Note 10. Então deixem aí nos comentários e não esqueçam, like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e Transby Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto